Agora que estamos nos aproximando da reta final da quarta temporada Estamos recebendo vários spoilers dos episódios restantes E no vídeo de hoje eu vim deixar vocês bem informado com esses últimos spoilers revelados Entre esses spoilers temos uma nova imagem do episódio Psicomedian E informações sobre heróis que deixarão de ser heróis e se tornarão vilões E novidade sobre os novos poderes dos super heróis incluindo o poder de fogo E aí, quer saber dessas novidades? Então continue assistindo a esse vídeo para descobrir Mas antes de tudo não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação Eu sou o Flávio e sejam bem vindos ao canal Desenso Estar Vamos começar falando sobre os poderes de fogo dos heróis Ao ser questionado se veríamos a Ryugo com o poder de fogo Thomas Astor que respondeu que era improvável Pois o fogo é algo bem difícil de usar em programas infantis Eles tem que ter um cuidado extra para que as crianças não pensem que o fogo é algo legal E brinquem com ele Alguns fãs ficaram confusos Já que a Ryugo possui apenas poderes de água, vento e raio Thomas então explicou que Ryugo é baseada nos dragões orientais Associados ao vento meteorológico e o fluxo de água E não nos dragões ocidentais associados ao fogo Porém ele relembrou sobre os macarons mágicos Que dão novos trajes e habilidades aos portadores Thomas disse que um desses trajes que ainda não foram utilizados É o poder de fogo E faria sentido que os heróis desse poder tivessem o domínio do fogo Principalmente para Ryugo Porém devido as restrições Se eles forem utilizar o traje Provavelmente será para andar sobre a lava Ou resistir a altas temperaturas Ou seja, isso confirma a nossa teoria sobre os poderes de fogo Mas infelizmente não será usado de uma forma tão legal Por conta das crianças menores de idade que assistem a série Vamos ao próximo spoiler A emissora RTS liberou uma imagem do episódio Psicomedian O episódio 5 dessa quarta temporada Nessa imagem vemos a Marinette com um chapéu Parecido com um chapéu de cowboy E um nariz vermelho de palhaço Também já temos a sinopse desse episódio Ela está basicamente assim Um comediante famoso é afimatizado em Psicomedian Capaz de impor qualquer emoção a qualquer um Ele quer tirar o sorriso do rosto de todos Começando com Ladybug e Cat Noir Quem quiser saber mais sobre esse episódio Tem vários vídeos aqui no canal Inclusive eu postei um ontem Então assim que acabar esse vídeo Corre lá para assistir Vamos agora com o último spoiler E não menos importante Durante uma entrevista Linda Lee Rose Repórter Mirim e embaixadora oficial de Miraculous Respondeu a seguinte pergunta Há algum spoiler que você poderia nos dar? Então Linda Lee Rose revelou Bom, a quarta temporada terá um cliffhanger Que pode ser traduzido como a beira do abismo Heróis se tornarão vilões Vilões se tornarão heróis Veremos novos personagens Veremos como os relacionamentos existentes mudarão e crescerão Haverá novos poderes Novos miraculos Séries spin-off de personagens E mais especiais de televisão Com certeza essas informações foram cruciais Já que descobrimos que heróis se tornarão vilões E vilões se tornarão heróis Com toda certeza a quarta temporada e a quinta Vão ser inesquecíveis E é claro que eu vou trazer mais vídeos Relacionado a esse último spoiler Mas e aí quais são suas teorias? Quem vocês acham que serão esses personagens que mudaram de lado? Qual desses spoilers vocês mais gostaram de descobrir? Deixem aqui nos comentários Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar aquele like bem legal Para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo Até aqui Um super beijo E até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous Tchau 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 Tchau